3, 2... Fala seus loucos da TL, porque vocês ficaram me cutucando, me cutucando no Twitter e eu resolvi vir aqui no YouTube e passar para vocês uma lista ou talvez indicações dos meus livros preferidos sobre futebol e também aqueles livros que eu acho que vão ser muito interessantes para todos os apaixonados pelo esporte para conhecerem um pouco mais sobre literatura esportiva Então, está começando agora o primeiro Bem Mais Que Quatro Linhas O primeiro livro que eu quero indicar para vocês, ele é considerado a Bíblia da Análise Tática É esse daqui, a Pirâmide Invertida, a História da Tática no Futebol do jornalista inglês Jonathan Wilson O Jonathan Wilson, ele escreve para vários jornais e revistas ingleses como o The Guardian, a 442, a The Blizzard que é uma revista, até ele é o editor-chefe dessa revista e, bom, todo mundo conhece o Jonathan Wilson das redes sociais mas este livro aqui, que é o seu grande best-seller, livro lançado em 2008 ganhou o prêmio de melhor livro de futebol do mundo em 2009 e ele é considerado um marco do jornalismo esportivo analítico porque a partir do lançamento deste livro, bombou, pipocou por todo o mundo blogs, arrobas especializadas em análise tática, enfim, até o meu próprio trabalho, posso dizer que foi influenciado no começo por esse livro aqui, essa aqui é a versão em português da editora Grande Área, mas muitos já leram o livro em inglês mas tem aqui a chance de ler essa bela tradução do André Kifuri que fez um trabalho magnífico com Invertendo a Pirâmide Invertida o nome em inglês é Invertendo a Pirâmide, a tradução ficou A Pirâmide Invertida do Jonathan Wilson como é que surgiu a ideia do livro para o Jonathan Wilson? ele escrevia para a revista 442, todo mundo conhece é uma das revistas mais importantes do mundo de futebol e em 2005 ele fez, em duas edições consecutivas uma matéria especial de 3 ou 4 páginas em cada edição sobre a história da tática no futebol e a demanda pós a publicação dessas matérias foi tão grande que ele falou, opa, peraí, aí tem uma demanda sobre esse tipo de estudo e ele já vinha fazendo uma pesquisa bem aprofundada sobre a história da tática e resolveu juntar tudo isso neste livro A Pirâmide Invertida ele começa com a origem do futebol na Inglaterra o futebol se diz que começou na Inglaterra, várias vertentes sobre isso mas o livro se concentra nessa origem lá na ilha e o confronto que foi no começo entre a escola inglesa que era a escola de posse, de bolas longas e muita correria contra a escola escocesa que era um jogo mais associativo, mais de passes curtos um pouco mais técnico, por se dizer assim mas essas duas escolas, as duas vindas do rugby quem não conhece o rugby, depois pesquisa um pouco aí sobre esse belíssimo esporte que é o pai do futebol a escola inglesa, a escola escocesa é o que o Jonathan Wilson aqui começa retratando como é que o futebol surgiu no confronto dessas duas escolas a partir daí ele pega alguns treinadores ingleses que viajaram pela Europa e começaram a disseminar a questão tática as ideias táticas do futebol inglês e escocês em diferentes lugares do mundo e aí gente, tem histórias maravilhosas nesse livro que dá vontade de voltar no passado e vivê-las lá dentro, ficar lá dentro e conhecer aquelas pessoas se colocar no lugar delas e entender como é que aqueles momentos mágicos do futebol apareceram como por exemplo o famoso Wunder Team que é o time maravilha, o time maravilhoso a seleção da Áustria dos anos 30 o futebol na Europa Central era um fenômeno quase totalmente urbano assentado ao redor de Viena, Budapeste e Praga e nessas cidades é que a cultura dos cafés era mais forte os cafés floresceram perto do final do Império Habsburgo transformando-se em salões públicos onde homens e mulheres de todas as classes se misturavam lugares que passaram a ser notados especialmente por seu aspecto artístico e boêmio as pessoas liam jornais ali buscavam correspondências e roupas deixadas na lavanderia jogavam cartas e xadrez políticos utilizavam um espaço para encontros e debates enquanto grupos de intelectuais discutiam os grandes assuntos da época arte, literatura, teatro e cada vez mais nos anos 20 o futebol cada clube tinha o seu próprio café onde jogadores, torcedores, diretores e escritores se encontravam torcedores do Áustria-Viena, por exemplo, iam ao café Parfisal torcedores do Rápid ao café Rolub mas o centro nervoso do futebol vienense nos anos entre guerras era o ring café o local era o ponto de encontro de admiradores da cultura inglesa que praticavam críquete mas a partir dos anos 30 se tornou o centro da comunidade do futebol e foi nesse ambiente que o Vander Team de Hugo Melzl explodiu ele também conta a história do Catenaccio, da Inter de Milão onde é que surgiu essa ideia do futebol defensivo italiano e daí puxa até para o Arrigo Sacchi e depois as evoluções da Itália fala do futebol brasileiro, a evolução da tática da Copa de 58, da Copa de 70 como isso influenciou o futebol total da Holanda de 74 como é que surgiu o futebol total na Holanda o que borbulhava culturalmente na Holanda nos anos 70 e como só naquele país, unicamente daquele jeito podia nascer aquele tipo de ver futebol e de fazer futebol e como também essa seleção de 70 influenciou depois o Barcelona de Guardiola está tudo aqui gente, tudo aqui nesse livrinho muito bem explicado muito bem contado, A Pirâmide Invertida do Jonathan Wilson coisa muito interessante do livro é que ele vem com várias fotos e fotos históricas de personagens históricos entre eles esse daqui, o Arrigo Sacchi, treinador italiano que mudou o futebol mundial com o seu Milan nos anos 80 até assim, planilhinhas com escalações e posicionamento tático como é que funcionou o futebol o Arrigo Sacchi, o italiano que nunca foi atleta de futebol era filho de sapateiro, trabalhava com sapato e resolveu mudar a história do futebol uma década depois de deixar a fábrica de sapatos Sacchi testemunhou após duas grandes atuações a sua visão se materializando muitos acreditam que o mais importante no futebol é os jogadores se expressarem, disse ele mas não é assim, ou melhor, não se trata apenas disso o jogador precisa se expressar dentro dos parâmetros definidos pelo técnico e é por isso que o técnico tem que abastecer a cabeça dele com a maior quantidade possível de cenários, ferramentas, movimentos e informações aí o jogador toma as decisões com base nisso e é preciso ser de fato um jogador não apenas ser habilidoso ou atlético eu não queria robôs ou individualistas queria pessoas com inteligência para me compreender e com espírito para colocar essa inteligência a serviço do time em resumo, eu queria pessoas que soubessem como jogar futebol a Rigo Sacchi aqui no A Pirâmide Invertida aqui tem a história do 4-3-3, do 4-4-2, do 4-2-4, do WM, do 3-5-2 como é que começou o 3-5-2? será que foi realmente na Argentina de Carlos Bilardo? tudo isso você vai descobrir aqui A Pirâmide Invertida do Jonathan Wilson a bíblia da análise tática imperdível por favor, leiam